São mais de 80 mil pessoas que receberam as vacinas com doses completas no Centro de Saúde de Comoro. O Centro de Saúde de Comoro registrou mais de 80 mil pessoas que foram já inoculadas com doses completas. Deste número, mais de 50 mil tomaram a vacina de AstraZeneca e mais de 30 mil com Sinovac. A chefe do Centro de Saúde, Emila de Souza, disse que a participação da população na vacina no Centro Hospitalar é máxima em relação aos meses anteriores. Ao tudo, foram já administradas mais de 39% da população com primeira dose e 13,8% com segunda dose. Inês das Dores, Domingos de Deus, na reportagem.